Esse fim de semana acontece a primeira edição do Continente em Festa aqui na capital, com a programação também aberta, gratuita a toda a comunidade. Quem vai trazer as informações pra gente é a Karina, que ela está lá no local e conta como está a estrutura e mais detalhes dessa programação. Karina Coppe, uma ótima tarde de sábado, a informação ao vivo é contigo, Karina. Pois é, Noto, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando esse Balanço Geral Especial de sábado, Continente em Festa. Programação gratuita pra população e muita coisa bacana por aqui. Uma mega estrutura montada aqui na Beira Mar Continental. Tem muita coisa boa, tem comida, tem bebida, tem atrações pras crianças, pra adultos, música. Uma programação muito diversificada começou agora e amanhã segue acontecendo aqui na Beira Mar Continental. O responsável por essa grande programação, por essa grande festa, Mauro Borges comigo. Um evento pra toda a família, pra todas as idades e realmente uma grande celebração aqui no Continente. Boa tarde. Pois é. A gente está bem contente, né? Acabamos de ter um final de semana privilegiado de tempo bom. Isso fez com que muita gente saísse de casa pra vir curtir muita arte, cultura, esporte. Super necessário isso hoje em dia na vida das pessoas. Então eu estou bem contente pelo público que já esteve aqui pela manhã e ao longo do dia outras atrações e final de semana também. Então convido todo mundo, pessoal da NDTV, pra vir pra cá acompanhar, conferir. Tem música, tem arte, tem esporte, muita diversão no final de semana pra família. Pois é, houve essa sua preocupação, né? De trazer arte, de trazer esporte. A gente está na frente do mar, né? Aproveitar toda essa estrutura, né? Então, esse final de semana a gente organiza o skate estudantil pra alunos de escolas públicas e particulares da rede de ensino da Grande Florianópolis. Garotada de 12, 14, 16 anos. Tudo com inscrição gratuita. E também no mar. Estamos montando uma raia paralela aqui à beira-mar do continente pra uma competição de stand-up paddle. Programação gratuita pra população. Como é que está funcionando? Pois é, praticamente tudo gratuito. Espaço kit pra garotada, com cama elástica, parede descalada, tobogã, brinquedos infláveis. Então tem várias atividades pra todo mundo vir pra cá com a família e poder curtir. Essa é a ideia. Bem, Marlon, obrigada pelas informações, pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Nesse momento, no palco, ó, banda da Marinha. Banda da Marinha, que está aí trazendo um repertório super bacana. Já tocou pagode, agora tá tocando reggae e vai seguir aí a programação ao longo da tarde. Mas a gente separou aí pro pessoal de casa poder se organizar a programação da tarde de hoje e também do domingo, né? Do continente em festa. Então vamos colocar na tela aí a programação dessa tarde de sábado. Nesse momento, então, tá a banda da Marinha. Às duas horas sobe no palco Vitória, Pedra e Banda. Às quatro horas da tarde, a banda Primavera nos Dentes. Às seis horas da tarde, Natan Malagoli e Banda. E às oito horas, então, acontece o encerramento oficial. Domingo, a programação começa às nove horas da manhã com yoga. Depois tem beat tênis. Às dez horas, abre o espaço kits com mágico e parede de escalada. Tem também feira de artesanato, exposição de carros antigos, food trucks, cervejarias, skate estudantil, como o Mauro falou. Vai ser a final do skate estudantil amanhã, a partir das dez horas da manhã. A regata de stand-up, que ele comentou também, começa às dez horas da manhã. Tem passeio ciclístico na Beira-Mar Continental, também iniciando às dez horas. A banda do Exército sobe no palco amanhã, novamente, ao meio-dia. E às duas horas da tarde tem quinteto em cordas, a partir, então, das duas horas da tarde. Uma programação bem ampla, para todas as idades, para a família, para todo mundo curtir. Muita comida boa por aqui, muita bebida gostosa. Então, vale a pena aproveitar esse final de semana, a notar ensolarado, de calor, gostoso, aqui com ventinho bom na Avenida Beira-Mar Continental, para vir para cá, aproveitar, passear e curtir bastante essa programação, que foi feita com bastante carinho para a população da capital e de toda a grande Florianópolis. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Carina Coppa. Obrigado ao Mauro. Só faltou perguntar para ele do vento, porque esse conhece, hein? Previsão do tempo, sempre do mar também. O Mauro conhece bastante. Hoje nós estamos com esse vento meio nordeste, noroeste, né? Para ver se vai dar uma amenizada, vai mudar também. Carina Coppa, obrigado pelas suas informações. Um ótimo fim de semana para você, querida.